E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Zumbi. Vídeo de Mulezins hoje e vamos falar sobre essa DGzinha maravilhosa, a Lupa. Lupa, Lupa Labrinto, Labrinto de Lupa. Como que ela funciona galera? Eu vou entrar na DG agora com uma parte, tô só esperando a galera arranjar mais um pra jogar. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, divulgar pros amigos porque vai ter mais vídeos aqui de Mulezins e Neville Inter e outros games aí que vocês adoram. Jair, vamos pro vídeo. Galera, começando aqui, só pra explicar um pouquinho pra vocês. O Lupa, ele vai upar o seu artefato quando você fizer a DG e ele tem vários estágios. Ele tem estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4, estágio 5, estágio 6. Você vai botar um artefato, tá bom? É o seu artefato que você está usando. Ele vai ficar... Você pode ver o Manage Artifacts aqui. Esse é o meu artefato no caso. Aqui no Lupa, só pra vocês verem, eu tô aqui no Order, tá bom? E eu vou... Eu posso explicar depois pra vocês como chegar aqui. Devo explicar no final do vídeo. E... O primeiro Lupa que vocês forem fazer, eu faço no level 1, porque o seu artefato vai ter no level 1. E conforme você for fazendo, o artefato vai melhorando. Entendeu? Só que, por exemplo, quando você faz um Lupa no level 1 com o artefato no level 1, o seu artefato vai ganhar 100% da XP. Entendeu? Normal. Ali, por exemplo, vocês estavam vendo... É... Estágio 1, o meu artefato está no estágio 5, então ele vai ganhar 6%. Se ele tá aqui logo... Eu vou fazer agora o Lupa no estágio 6... Não consegui mostrar pra vocês. Droga. Vou mostrar no final do vídeo. Eu vou fazer agora o Lupa no estágio 6, e o meu artefato, como está no level 5, ele vai ganhar 120%, não vai ganhar 100%. Então ele vai ganhar mais XP do que o normal. Só que eu tô com a galera forte aqui, então a gente vai conseguir fazer. Pelo menos a gente conseguiu fazer das duas últimas vezes. Mas vocês vão ver. É uma DG, é um labirinto. Vocês vão clicar nesse cubinho aí. E o cubinho vai teleportar vocês pra frente. Beleza? Os mobs não estão atacando. Achei que tinha caído até, velho. Tava preocupado aqui. Os mobs não estão atacando, que estranho. Mas são vários mobs que vocês vão encontrar no meu caminho. Vários, vários mobs. Vários tipos diferentes de mobs. E o que você tem que fazer na DG? Vocês vão matando os mobs e ganhando uma porcentagenzinha aqui na barrinha. Só que tem que ser bem rápido, galera. Bem rápido. E às vezes você vê... Por exemplo, você tá lutando contra um mob que tem uma aura de cura. E não tá passando. Velho, passa pra próxima. Esquece. Esquece essa e passa pra próxima. Entendeu? Esse mob aqui tá fortinho. Mas ele deve dar uma boa XP. Eu tô achando estranho porque eu tô sendo um dos que tá dando mais dano aqui. Galera, eles tinham colocado a DG nível 1. Eles tinham colocado a DG errada. E agora a gente tá esperando o cara sair da DG. Porque tem que dar um... Que tá ali da DG. Isso já é interessante pra vocês saberem. Não quita da parte. Quita da DG quando o pessoal mandar vocês saírem da DG. Mas é isso aí. A gente vai entrar de novo na DG. Eu vou mostrar pra vocês como é que é a DG. Eu vou terminar de explicar aqui. Se eu for ganhar, por exemplo... Eu tô com o artefato nível 5. Eu vou ganhar 6% se eu for no nível 1. 12% no nível 2. 25% no nível 3. 50% no nível 4. 100% no nível 5. Porque é do mesmo nível. 120% no nível 6. E 140% no nível 7. É... É muito ruim ir no nível 1 nesse caso. Olha só. Tá bom? Mas quando eu tava no nível 2 do artefato... Eu fui no nível 1. Eu tava solando o nível 1, né? E... Ganhava 50%. Aí eu encontrei essa PT. Cara, o meu artefato foi do nível 2 pro nível 4,5 em uma DG. Quando eles botaram o nível 6. Foi muito bizarro. Vocês ganham dentro dessa DG também algumas coisas. Eu ganhei uma Blech, por exemplo, nessa última DG. E vocês ganham o... O Cubo. Lupas Cube. Tá bom? É... Além de poder ganhar... É... Ganhar fragmentos de artefato. Os fragmentos de artefato vocês vão usar no artefato. Vocês apertam o I. Vem aqui em Equipe Artefact. Craft. E aqui, ó. Vocês vão usar fragmentos de artefato. Eu tô quase fazendo esse artefato, galera. Que vai ser o meu segundo artefato. E provavelmente vai ser o meu principal. Porque o Growing Sprout precisa só de um fragmento. Ele é um artefato muito fraco. Esse aqui já é bem mais forte. Eu vou... Eu tô querendo esse artefato aí. Beleza? Provavelmente quitaram... É... Quicaram o cara lá da DG. Porque o cara não saiu de dentro da DG. É... Mais alguma coisa pra falar sobre essa DG maravilhosa? Ah, vocês vão ter que completar aquele 100%. Aquela barrinha de 100%. Eu vou falar isso dentro da DG. Gente! Foi uma eternidade pra achar um a mais aqui. E a gente vai só de DPS. Vamos ver se a gente consegue fazer essa desgraça aí. Só com DPS. Beleza? É... Eu falei que ia explicar dentro da DG pra vocês como é que funciona a trita. Vocês tão vendo aqui, ó. Vocês vão entrar no cubinho. Pá, eu já falei isso. E ali tá 0% a barrinha. Conforme vocês vão matando os mobs, a barrinha vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Mas vocês têm que ser espertos. Porque não é 100% da DG que vocês vão fazer, entendeu? Vocês têm que completar um número específico de coisas e tal. Pra completar esses 100%. Vocês não precisam fazer a DG inteira. Então, às vezes, os mobs estão muito difíceis naquela parte. É melhor vocês vazarem. É melhor vocês irem pra outros mobs. Nossa, os mobs tão me... Fiam na porrada aqui, velho. Ai, caralho, eu vou morrer. É... Isso é foda de morrer. Porque vai perder tempo levantando a pessoa. Beleza? Não morram. Façam tudo pra não morrer. Eu devia ter usado poção. Eu fui burro. Mas aí tão me levantando. 10%. Tenta calcular, ó. 10% por 9 minutos. Tá show, tá show. Por enquanto tá show. Não tá ruim, não. Vou usar poção logo. Aí só um clicando no cubo já entra. Já é só esperar e entra. A gente tem que ir olhando o tempo e fazendo a porcentagem. Às vezes os mobs são foda. Aí. O cara achou que era melhor a gente ir pra frente. Sendo que a gente não mata nem esses mobs aqui de trás. Vamos confiar, né? Vamos confiar. Os caras tem mais experiência, aparentemente. É só você olhar o soul level dos caras e você vê que eles tem mais experiência que eu. Mas ali, ó. 15% com 8 minutos. A gente tá... Perdendo por enquanto. Não pode desistir, não. A parada é, galera. Vocês tem que chegar a 100% pra ganhar 100% dos prêmios da DG. Só que se vocês não chegarem a 100%, não tem problema. Tá? Não é legal, mas não tem problema. Ó, Healing Aura. Cara, Healing Aura não é uma parada legal de se... De se lidar. Porque demora muito pra matar os mobs. Vamos lá. Matando. Ó, tamo matando. Tamo matando aos poucos. Beleza. 22% com 7 minutos e 20. Ô, Healing Aura de novo. Tomamos na Forever. Rapaz, Healing Aura não é legal. É, acho que eles vão pular pra outro. Se eles não pularem pra outro, eles são muito doidos, velho. O que não pode é todo mundo morrer na DG. Os caras foram meio apressados, mas... Foi. Também tem que ter um pouco de pressa, porque... A gente tá em cima do cronômetro. Em cima não. A gente tá atrasado. Aí, galera. A gente ficou em 64%. Então, bota pra entrar. Beleza? Aqui, ó. Do lado. Rift Brother. Vai aparecer ali do lado. Ou se vocês fizerem 100% antes do tempo. Ou se acabar o tempo, vocês estiverem com alguma porcentagem. O problema é que a gente vai matar o boss. Só que a gente não vai ganhar o prêmio total. Tá ligado? Mas ainda assim, vale a pena. Não é uma coisa... Meu Deus, que horroroso. Já ganhei uns prêmios bons. Sem fechar o... A DG direitinho. Só que no boss, galera. Eu nunca morri no boss. Eu acho que não pode morrer, tá? Senão dá merda. Ah, isso aqui me cura. Tinha esquecido. Eu não sei o que pode atacar aquilo. Isso aqui é loucura. Morreu. Ó, caiu um Broken Artifact. Eu não consegui mostrar pra vocês. Porque eu tô com 7 metros. Depois eu vou explicar isso pra vocês. Eu tô com 7 metros de pegar item em volta de mim. Por causa dos meus itens. Tá muito forte isso. O meu artefato, eu acho que ele upou. Eu vou mostrar os itens que caiu. O meu artefato, eu acho que upou. Eu acho que foi pra vocês. O meu artefato foi pra vocês, galera. E... Veio um outro triângulo de lupa. Vamos abrir o triângulo de lupa pra ver o que vai vir. 3 Broken Artifact. Close. E abri o outro triângulo de lupa. 3 Broken Artifact também. Olha, esse é o Artifact Essence Endurance. Que veio da última vez. Que eu gosto tanto. E eu quero fazer o meu maldito artefato com isso. Mas é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou trazer depois pra vocês só uma gameplay. De uma DG fazendo tudo bonitinho, tudo certinho. Ah, lembrando que cai os pontinhos. Você não sai da DG antes de pegar tudo, tá? Cai os pontinhos. Que são a experiência do artefato. Se você sai da DG, você não vai pegar. Beleza? Era só isso que eu tinha trazido pra vocês. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar aquele like maroto. E é isso aí. Mais vídeos de Muleges vão vir aí pra vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.